E mexemos só no poder, não desculpe o bom, não desculpe o bom, não desculpe o Senhor, não desculpe o amor. Como a noite nunca mais, como se derrubou a minha ração, como o bom poder. O Senhor tem a nova oportunidade, que é o reino em tudo o reclamar. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau.